Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Eu estou aqui com o Wagner. E aí? Nós vamos responder dez perguntas. Dez? Aleatórias. Algumas polêmicas, outras menos. Mas eu vou responder contigo, não vou te deixar sozinho nessa roubada, não. Valeu? Superão, superadeito. Ah, é super... Nem eu sei, tá maravilhoso! A primeira ele já errou? Tá maravilhoso! Enquanto vocês viram então, a gente vai jogar super amo, super de boa e super odeio. O que que é isso? Ela vai falar uma situação, a gente vai falar se a gente super ama, super de boa ou super odeio. Tá. E aí se você quiser comentar a respeito, né meu anjo? Ok. Namorar. Eu super amo namorar. Eu super de boa, porque eu estou encalhado, né? Então você super... De boa. De boa. Você super ama? Não, super amo namorar. Você tá casado com o Antônio há quanto tempo? A gente tá... Três anos juntos. Junto. Ter uma cobra de estimação. Super odeio. Super odeio, gente. Não tem sentido nenhum ter uma cobra. Eu tenho uma amiga, modelo, Vivi, que ela tem uma cobra. Você chega na casa dela, ela vai prender cobras, ela dá ratinho. Não, não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Eu acho que assim, na verdade, eu gosto de cachorro, gato e tal. Mas eu moro assim, tipo, viajo muito, só moro eu e Antônio. Não tem muito sentido muito a gente ter bicho, porque a gente acaba abandonando o bicho. Eu não entendo muito nem ter cachorro e gato hoje em dia. Porque, sei lá, eu acho um pouco maluco. Agora, você cuidar, tipo, rato, aranha, cobra, camaleão, sair com um rapagaio no ombro. Eu não entendo nada, eu acho que esses bichos tem que estar tudo na natureza. Concordo. Mas eu tenho dois cachorros. Cachorros eu gosto. Gato também. Comer chocolate. Super adoro. Como é super amo? Não tem, adoro. Super amo, super de boa, super odeio. Cara, mas eu prefiro coisa salgada do que doce. Cara, eu também. Tá rolando uma química pra gente, você viu? Eu não sei. Gente, você tá confundindo tudo. Eu super odeio isso. Eu super não concordo. Super de boa, chocolate. Eu também prefiro salgado. Cara, eu prefiro também. Entre um brigadeiro e uma coxinha, qual que você pega? A coxinha. Eu também. Praticado e forte. De boa. Super amo. Eu não gostava não. Gente, não tem jeito. Cara, eu criança gostava de jogar basquete, nadar e tal. Mas aí o trabalho me chamou muito e aí o meu esporte era sempre trabalhar. Mas hoje em dia eu gosto de correr, de jogar qualquer coisa, vôlei, jogar futebol. Jogar futebol não me convida porque eu sou péssimo, mas eu gosto. Ele xinga quando eu brinco dele e ele me se entrega. Não, mas eu... A pergunta é se eu gosto. Se eu sou bom é outra coisa. Eu não sou bom, mas eu gosto. Eu acho até chato isso. Porque quando vai ter tipo time assim... Eu era o último a ter escolhido na escola. É, gente. Vai escolher. E eu já ficava assim triste. Você jogava o quê? Eu não jogava nada, né, meu anjo. Mas eu fingia que eu jogava. Então, porque eu acho sacanagem. As pessoas tipo assim, te obrigam a jogar bem. Aí você desiste. Eu acho que tem que ser uma brincadeira. Não. Tem que ser uma brincadeira, cara. Ninguém tá jogando profissional. Se for profissional, vai pro time. Olá, Carnaval. Superamos. Depende um pouco. Já gostei mais. Gostei de boa? Cara, já gostei mais. Eu acho que às vezes a energia fica muito forte no Carnaval. Aí eu fico um pouco preocupado. Mas eu gosto assim. Eu gosto do clima do Carnaval, entendeu? Tipo, tá lá num desfile ou tá na Bahia. Tipo, é muito... Mas é aquela pipoca lá de Salvador. Então, minha mãe é baiana. Eu gosto da Bahia. Eu amo a Bahia. Só que eu acho que às vezes fica muito tenso o Carnaval, né? Então, já gostei mais. Dormir até meio-dia. Ah, eu super amo. Eu também. Mas é difícil. Isso que eu ia falar. A gente vai ficando velho e a gente vai acordando cedo. Por quê? Você falou tudo que eu queria falar. Não é? Parece que assim, a gente fica velho e a gente acorda cedo sem motivo nenhum. É, não entendo. Eu, eu, assim... Eu gosto de pegar... Ah, amanhã não tenho nada pra fazer. Vou dormir. Só que aí dá oito horas e eu tô acordado, né? Quando eu não posso, aí eu quero... Eu fico com sono. Por quê? Não sei. Pessoa romântica. Super odeio. Cara, eu, assim... Eu, eu, eu acho que eu sou um pouco. Então, se eu falar que eu super odeio, eu odeio. Então, você me odeia. Entendi. Não, eu odeio. Eu não sou super romântico, não é isso? Mas eu acho que você não gosta de gente muito, também, assim... Pegajosa. Não. Também não. Então, calma. Você tem que escolher. Se é super de boa ou super odeio. Super de boa. Super ama, Antônio? Super ama. É, não tem como. É, não é... Corta. Mexer no celular, no crush. Eu super amo. Cara, eu... Eu... No começo, que a gente começou ali, eu mexia. Mas hoje eu não mexo mais. Fazer retiro espiritual. Super amo. Super amo. Também. Ficar sem tomar banho no frio. Super amo. Super odeio, você acredita? As vezes dá... Quando você tá no frio de verdade, como é que você entra ali naquela água quentinha? Só... É difícil. Você acabou de falar quentinha? Então, mas como? Até chegar lá e como é que você sai, aí é chato. Hum... Mas tudo bem, a gente faz por obrigação. É. Acabou? Foi leve, viu? Pô, super amei. Super amou? Tchau. Tchau. Tchau.